Receba as flores que lhe dou, e em cada flor um beijo meu. São flores lindas que lhe dou, rosas vermelhas com amor. Amor que por você nasceu, que seja assim por toda a vida. E a Deus mais nada pedirei, querida mil vezes querida. Deusa na terra nascida, a namorada que sonhei. No dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados, por aí a passear. E um dia no futuro então casados, mas como internos namorados. Flores lindas eu ainda vou lhe dar. Que seja assim por toda a vida. E a Deus mais nada pedirei, querida mil vezes querida. Deusa na terra nascida, a namorada que sonhei. É a namorada que sonhei. É a namorada que sonhei.